Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sabadão 19 de agosto, então volta pelas ruas, hoje dia de Feira Livre, estou bem próximo aqui, onde é realizada a Feira Livre, essa rua aqui, já peço a você o like, compartilhe esse vídeo para algum amigo de vocês, manda aí, deixa eu compartilhar, assista pelo menos pessoal, 50 segundos aí nossos anúncios, ó Feira Livre aí, Brasil de Feira, já aproxima já do meio dia já, tempo totalmente poblado, já choveu, acho que deu um atrapalhado um pouco na venda dos feirantes, lembrando que a gente deu uma passada viu pessoal, aí na feira, vídeozão top, tá aí, confere se ainda você não assistiu, dá uma breve passada rapidinho mesmo, vídeo aí que vai ser, vai ser curto, espero que vocês me compreendam né, bagunça, 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 a Nanga está meio avechada Eita galera, sabadão 19 de agosto, é, menú de uma feira do mês, tá acontecendo, tá acontecendo, olha o tempo pessoal, como é que tá, fechado, postei um vídeozinho aí, informando pra vocês que desde cedo chove na cidade, deu uma treguinha agora, no momento que eu tava gravando na feira, tava, aí numa garoa, e a gente tava lá arriscando, riscando nossa vídeo celular, nossa vida porque a gente pode correr, já corre risco, quando leva de, pegar um resfriado, dá chuva, vai ropudar, senão a chuva pega eu, eu sou meio medroso, içi, içi içi, içi' Aí chama a atenção, viu? Chama a atenção mais do que você botar uma melancinha na cabeça. Poxa que forró da melhor idade, logradouro. O forró hoje vai ser na chuva. Se tiver, essa chuva não atrapalhar. Lembra da galera que a casa de farinha já está sendo desmontada. Acredito que foi. A galera começou a desmontar. A gente foi lá, gravou um videozinho ontem. Os pessoal estavam destilhando, viu pessoal? Um videozão top, um velho. Falei que eu ia pegar a atuação pra vocês. Então o pessoal, precisar se desmontar. A gente fez um videozão específico pra vocês. Assista, se anima a assistir. Vai lá, ela confere. O canal rei tanto do Nordeste, pra quem não conhece o Asco. Olha aí, gravamos as coisas ali da cidade. O fogo é aqui, hein? Tá acima de terra. Aqui é com o pé no freio, meu filho. Aqui é meia embreate. Senão a bicha não vai. Boa, vem comigo e meu filho já está doendo. Batei vinte e truca. Pegando a tona de maria e chuta. Bora, meu filho, bora, meu filho, bora, meu filho, bora, meu filho, bora, meu filho. Olha o branco, o branco tem que se esconder aqui, né? Verde, verde, maria. Verde, tá nem, meu filho. Olha aí, o galerazinho, vou encerrando esse videozão para o Dandilho. Jogar a arrasse, a gás de treta, tá sem esconder. O cara quiser dar uma força para nós com a doação que está passando a chave fixe na tela. Fica a vontade, vai servir para a cação. O chão é tocando ali no retrovisor para eu. Vixe, quem é esse toitinho vem gritando ali? Vixe, quem é esse toitinho vem gritando ali no retrovisor. Ah!